Qual foi o teu papel? O teu papel mudou um pouco no treino, né? Explica aí pra gente. É verdade, meu treinador lutou em algumas posições ali, né? Vamos ver se eu vou estar escalado mesmo, estou na expectativa ainda. Vou passar direitinho com o treinador, né? Só em Deus, estou aí na exposição de treinador, né? Se for jogar individual, com três zagueiros de volante, Deus sabe o que faz, né? Então, estou preparado pra tudo. Porque você atuou na Copa do Brasil, foi uma participação importante também no Pernambucano, Mas na Série D, será a primeira vez tu? É, minha primeira vez, né? Disputei ano passado, mas só que não cheguei a jogar nenhum jogo, né? Mas graças a Deus, permaneci aí mais um ano com Santa Cruz pra disputar a Série D, né? Um campeonato muito difícil aí, né? Santa Cruz não devia nunca disputar esse campeonato, né? Mas a gente estamos aí lutando até o fim, como time de guerreiro, né? Até o fim vamos lutar com todas as nossas forças pra atirar o Santa Cruz na situação. Ô Everton, o que é bom é que todas as vezes que você entrou e que foi dado uma função pra você, você desempenhou bem, né? É, graças a Deus, né? Estou dando o meu máximo, né? Cada treino, em tudo que eu faço, né? Pra sempre estar me sobressaindo, né? Em cima dos adversários em todos os jogos e também nos treinos, né? Então, sempre dou o meu máximo pra não pecar nos jogos. Agora aí, Everton, você esperava essa chance que você teve agora? O Zé conversou com você depois do jogo ou chegou no coletivo, disse que ele ia titular e acabou? Não, eu nem esperava, né? Ele não tinha me dito nada, ele não tinha falado nada pra mim. Mas, como eu falei, né? Estou pronto pra tudo, né? O que deve é, se for pra marcar ou não, se for pra jogar como terceiro zagueiro ou com dois zagueiros, estou preparado. E ali ele me chamou pra ir lá. Até foi uma surpresa pra mim, né? Pensei que eu não ia estar, né? Aí entre os titulares, mas graças a Deus, Deus sabe o que faz na vida de cada um. Então, agradeço muito a ele por ter treinado, com a consciência dele ter me chamado lá pra entrar ali no coletivo no time titular. Everton, o Santa Cruz contra um pouco, o Porto é uma equipe pequena, um grande contra um pequeno. Se você fosse atleta do Porto, como é que você entraria nesse jogo, Everton? Como eu vou entrar também pra jogar contra o Porto, né? Com muita dedicação, com muita vontade de vencer, né? E trazer mais uma vitória aqui pro Santa Cruz, pro clube de Santa Cruz, né? Pra dar uma vitória a mais nessa torcida aí que merece. E tirar esse time da situação, né? Que era muito tempo, ele devia ter saído já, desde a primeira, primeiro campeonato já, a primeira Série D já era pra ter saído já, ter subido e ter subido até a Série E permanecido lá, né? Então, vou dar meu máximo pra que a gente possa ter essa vitória da situação. O Everton no Pernambucano, você se destacou na marcação, né? Joga sem a bola, aquela marcação, principalmente no Masalinho Paraíba. No Campeonato Brasileiro da Série D, não tem esse jogador todo pra ficar só na marcação, preso a ele. É a hora do Everton agora mostrar a qualidade com a bola no pé? É, também, né? Mas, queria que o professor possa me voltar a fazer uma marcação aí, não sei. Mas tô na expectativa, como eu falei. Mas tô pronto pro que deve é, né? Se for pra marcar, se for pra sair jogando, tô à disposição de treinar aí. O Carrapato voltou? Voltou, tá sempre ativa, né? Na hora que o treinador precisar, tô aí pro que deve é. Pô, Everton, a ansiedade tá sendo maior pra estreia na Série D ou a do Pernambucano pesou mais? Na estreia da Série D, né? Cada estreia, cada jogo, é uma decisão, né? Principalmente aqui no Santa Cruz, né? Que é um time de massa aí, a torcida sempre vai comparecer em todos os jogos. É, vou ter a tranquilidade, que eu sei que a torcida vai comparecer lá no jogo e, com fé em Deus, a gente vai fazer um bom jogo. Obrigado.